Dia 27 de abril E para ver, para ver, para beber E ninguém é insubstituível E se a gente esquece beijando, abogado E ninguém é insubstituível Já deu pra aprender? Levanta o copo, levanta a sua escola e canta, vai! E bora ver, bora ver, bora beber Tanta esperança fã, fã, fã E bora, bora ver, bora ver, bora beber Alô, bombom, hoje tu faz Black, cê desse? Alô, bebê, tô Olha se o seu coração já foi enganado Só deu amor e recebeu decepção Hoje é o dia de enterrar o seu passado Escuta aqui o conselho do safadão Bora ver, bora ver, bora beber Bora ver, bora beber, bora beber E ninguém é insubstituível Desde a gente esquece, beijando a boca no olho Bora, poxa, tô Ninguém é insubstituível Desde a gente esquece, beijando a boca no olho Bora ver, bora beber, bora beber Bora ver, bora beber Alô, Davi! Zerá! Cadê o Mago e o Cretos, os Bombas? Você tá de bem! Quem gostou, grite uma vez!